Este programa conta com o apoio da Dana Hora Service, limitada. Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. A partir deste momento entramos na sua casa para trazer mais uma vez um programa de debate que se faz aqui na sala da VTV, a nossa televisão aqui do Distrito de Vila Ancú, na melhor, na cidade de Vila Ancú e nós estamos cá para trazer aquilo que são os debates de assuntos que marcam atualidade de Vila Ancú, primeiro, e depois nós tratamos também de assuntos que marcam atualidade nacional. E hoje nós trazemos aqui três assuntos que nós nos propusemos já debater. O primeiro tem que ver com o déficit de vacinas imunizantes contra a Covid-19 no país. O Ministério da Saúde acaba de anunciar que tem déficit de vacinas para mesmo cumprir a questão das segundas doses que já foram vacinadas aqui no país. Então, há caso para dizer que há um alarme grave porque é possível que as vacinas não cheguem para todos. Então, vamos analisar este assunto aqui no programa Olho Visionário. O segundo assunto tem que ver com a questão do preço do pão na cidade de Vila Ancú, que ainda não desceu, mesmo após a promessa feita pela diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas em Vila Ancú há cerca de um mês, dizendo que em junho praticamente poderíamos aqui registrar a descida do preço do pão para igualar o preço que é feito a nível nacional. Então, o terceiro ponto que nós queremos debater é a existência e disponibilidade do valor para pagamento de assistência pós período de emergência em Moçambique, principalmente aqui na cidade de Vila Ancú, pelo Inas. Então, este valor já está disponível e nós queremos aqui avaliar ou analisar os critérios e o cumprimento dos objetivos para o qual foi criado este fundo. Agora, nesta sala de hoje do programa Olho Visionário, conto com a presença do Dr. José Filipe, com quem vamos debater nesta noite e agora, bom encontro dele e saudá-lo. Boa noite, Dr. José Filipe, bem-vindo ao programa. Muito boa noite, Vidalos. Eu estou bem. Vamos ao trabalho. Para já, quero chamar a sua atenção para acompanhar o Fago da Semana do José Filipe aqui na VTV. Bom, eu trago um Fago de Semana, por ser apenas eu o único momento, vou tocar cerca de quatro assuntos, mas resumidamente, ok? Podemos dizer que é uma crise nas linhas aéreas de Moçambique que está a acontecer. Tivemos um momento de paragem, de circulação de aviões, mas quando iniciou o primeiro voo de Pemba para o Maputo, teve que retomar ao aeroporto devido à observância de um vidro que estava descolado, descolado a uma própria linguagem. Não tinha vidro. Graças a Deus o avião retomou, com sete sete passageiros, seis tripulantes, e todos estão em vida. Esta é uma crise. Se não estou em erro, na semana passada ou ano passado, um avião militar também despenhou em Laulay, no Maputo, numa escola. Esta é uma crise onde criou alguns danos. Para dizer que alguma coisa não está boa sobre os nossos aviões ou linhas aéreas de Moçambique, ou quem tutela a questão de aviação. Porque antes de pegar a máquina, tem que verificar se está em condições ou não, para poder, o oriandamento. Mesmo bicicleta, moto, carro, preciso verificar. Então, isso é chamado de atenção, para evitar futuros acidentes. Outro assunto está ligado com os imigrantes que foram encontrados, neutralizados na província de Tete. Este negócio está sendo um cancro. Sempre fala-se de imigrantes entre Moçambique. Moçambique é um corredor de imigrantes. O que está em causa? É negócio. Não esqueçamos que o tráfico de escravos ainda continua. Porque esses imigrantes constituem, no meu ponto de vista, mercadorias. Há quem ganha por isso. Há quem ganha por isso. Então, cabe haver uma legislação que se elimine perfeitamente esse tráfico de pessoas para a África. Porque, afinal de contas, se continuamos nesse ambiente de vender pessoas, estamos a voltar ao passado. Como dizia o grego Polibia, a história é cíclica. O que aconteceu no passado poderá vir a acontecer, mas de outra forma. É aquilo que não estamos a verificar dentro do sistema. Agora, o problema grave que se coloca é a questão das fronteiras. Parecem ser muito frágeis. Qual é o problema grave que está a acontecer com as nossas fronteiras que permitem esta permeabilidade com muita facilidade? Eu penso que as fronteiras, não diria que são frágeis. O sistema em si. Ok. O sistema, quando se fala do sistema, eu tenho o meu negócio, eu digo, ligo. Na hora que a gente está a passar um carro, a retirada não pode exigir. E passa o carro. É dentro de um sistema, há um comando. Há um comando para não indicar o nome de pessoas ou individualidades que estão dentro do sistema. O sistema em si não está bom. Não está bom. As fronteiras são bem feitas. Imagina que na província de Maputo, o comandante-geral da polícia foi lá desmantelar um grupo de bandos que faziam e desfaziam. Transferiu, demitiu oficiais que permitiam esse negócio na fronteira. Para dizer que o sistema em si, sem corrigir o trabalho do sistema para zero, sempre vai continuar. Para terminar, eu queria, neste caso, falar sobre o dia 10 de junho. O dia 10 de junho é um dia muito especial para a minha pessoa. É um dia em que celebra-se o dia de Portugal, o dia de Camões e das comunidades portuguesas. Em Portugal, o dia 10 de junho é considerado como o feriado nacional. É o feriado nacional. Assinala-se também o dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões, nos anos 1580. Esta figura é graduada por Portugal. Foi ele que levou a mensagem da raça portuguesa a todo mundo nas viagens de reconhecimento e na expansão colonial. Em 1580, quando ele perde a vida. Consideraram como um dia especial, juntando, neste caso, com o dia de junho de 1980, como o dia da sua morte. Dia feriado nacional de Portugal. Eu trouxe esses elementos aqui para poder dizer que Portugal está em festa hoje. Está em festa, alusivo ao dia nacional. Está a se celebrar uma cidade de Funchal, neste caso, na Madeira, onde está lá o chefe do Estado, com a sua comitiva. Trata-se de um feriado nacional. Como acontece, como acontece também com outras agências. O seu caso de Vila Angulo, por exemplo, escolheu uma data, os municípios, por exemplo. Uma data como... Ontem, nós celebrávamos o dia 18 de abril. O assunto, o AP, passa para o dia 25 de fevereiro. Fevereiro. Na qualidade de cidade. Então, são mecanismos, são decretos que são publicados a nível de estados e descentralizam a nível de municípios e povoações. Obrigado. E não esquecendo que o 10 de junho também é importante, porque estamos aqui a celebrar o aniversário do doutor José Felipe. Mas agora, vamos mesmo àquilo que são os temas que nós propusemos a poder debater na noite de hoje. E dissemos que o primeiro tema que nós vamos debater tem a ver com o déficit de vacinas imunizantes contra a Covid-19, que o Ministério da Saúde acaba de relatar em Moçambique. Até mesmo para poder cumprir com a segunda dose dos que já foram vacinados, que não tiveram ainda a oportunidade de ter a segunda dose, há dificuldades de aquisição dessas vacinas. Então, é preciso lembrar que este déficit não é só para Moçambique. Alguns países também pobres estão passando por este problema. E a OMS já apareceu em público a dizer que há uma dificuldade em poder garantir que haja distribuição equitativa ou igual das vacinas por todo o mundo. Principalmente, há discrepância entre os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos. Então, queremos olhar para esta situação primeiro de forma generalizada e talvez perguntar ao professor José Felipe, o que está a se passar? Que mensagem os países desenvolvidos querem trazer nesta distribuição quase que desigual das vacinas melhorais do mundo, mesmo sabendo que os países mais pobres precisam do seu apoio para poderem desenvolver da melhor forma? Bom, primeiro precisamos ter em conta que na sociedade não há igualdade absoluta. O aparecimento de Covid-19, consequentemente, o surgimento de invenção de vacinas para tornar fácil a Covid-19, remete aos países desenvolvidos numa corrida, numa corrida de concorrência, esta concorrência desreal ao fabrico, fornecimento, porque é um negócio. Obviamente, se é um negócio, há quem tem prioridade, há quem não tem prioridade. Há quem chega primeiro, há quem chega em segundo lugar ou em terceiro lugar. Há quem diz que eu tenho, vou doar sem pagar nada. Vai doar, não está vendendo, mas é uma pura mentira, não é uma doação. É um negócio. Mas, segundo o editor-geral da OMS, ela está numa guerra tremenda, a apelar todos os países fabricantes das vacinas, a observar exatamente em termos geral do sentido de acelerar a produção da vacina. Um grande apelo que o Pedro, conhecido por isso, Pedro é um etiópico, apela à aceleração da distribuição ainda mais da mesma vacina. A esses países fabricantes, farmacéticos, de modo a responder a essa necessidade, porque existem, de facto, países, dizemos que são pobres, precisam tanto dessa vacina, como o caso de Moçambique precisa. Mas agora, a cadeia da distribuição até ao destinatário está sendo controlada de uma forma que só eles que entendem. Para além deste apelo, há uma palavra de Word, que ele disse, precisamos vacina agora. Isto remete-me às palavras do Kamin Krumah, quando dizia independência imediata para a África. Então, estamos numa outra guerra contra a Covid-19, em que na área da OMS, graças a Deus, o diretor-geral, um africano, está procurando, está procurando, neste caso, aliciar, convencer os produtores mundiais de essa vacina para poder reparar em África. Porque, afinal de contas, falavam, em termos gerais, agora estamos na fase, numa fase em que Moçambique precisa, precisa também para tornar fácil esta fase em que nós estamos. Mas já estão em manga como desafio. A farmacêutica, PIF-Z, comprometeu-se entregar a COVAX cerca de 40 mil doses, mas isto no segundo semestre de 2021, graças ao apelo do secretário-geral. O secretário-geral do Chato. Antes que o secretário-geral da OMS. Doutor José, há um problema, é que parece, no princípio da Covid-19, quando ainda estava a haver aqui uma guerra entre os colossos, houve um momento em que os Estados Unidos da América acusavam a OMS para defender, por exemplo, a China, nesta questão, por exemplo, principalmente de propagação, e na questão de... houve uma luta, uma grande guerra que estava aqui a apontar, em termos de quem vai produzir primeiro e quem vai vender primeiro. Não estarão estes outros países a querer mostrar a fragilidade que a OMS tem e dependência que ela tem em relação a, por exemplo, os Estados Unidos da América, que acabou até deliberando a sua saída desta organização? Sim, até foi ameaçada, retirada da organização, mas foi no período do Trump. Temos que recordar bem essas balizas, foi no período do Trump, mas quando o Biden entrou, eliminou este cheiro de ameaças à OMS para não reparar os países subdesenvolvidos. A concorrência existe, não podemos esquecer, os Estados Unidos da América observavam o primeiro a poder subsaír a fabricar a vacina para poder estar dentro do contexto dele, porque ele tem um olho, e repara, todo mundo. Todo mundo. E na aparição desses países fabricantes de vacina, entre eles também houve uma concorrência. E dentro de concorrência, há quem dizia que essa vacina não vale. Deve ser certificada para a OMS. Mas todos, no fim e no cabo, acabaram valendo. Estão sendo usadas essas vacinas. É só para ver a produção do arroz, tem arroz de qualidade, primeira linha, segunda linha, terceira linha. É a mesma coisa o que está acontecendo com a vacina. Mas tudo acaba sendo arroz de bom nos consumos. Eu ia para essa questão. É que parece que agora o mecanismo COVAX está mesmo até recorrendo a vacinas que tenham 51% de eficácia. de que deve se completar na segunda dose. Todas elas estão alinhadas. Mas já está a buscar esta vacina para poder utilizar. Então, até que ponto pode ser eficaz este recurso? A eficácia, senhor apresentador, a eficácia, todas as vacinas funcionam. Todas funcionam, só que havia essa desvalorização. Em que a minha que era a melhor, a sua não, mas todas acabam sendo vacinas. Funcionam no organismo humano. Funcionam. A eficácia existe. Desde que chegue ao nosso poder e possamos ser administrados. Então, falando especificamente de Moçambique, nas semanas transadas, Moçambique estava registrando um... Um decréscimo. Um decréscimo dos casos positivos em relação à Covid-19. E agora, com esta abertura e esta redução das medidas restritivas pelo Presidente da República no âmbito da sua última aparição, parece que o número está crescendo. E há dificuldade de ter vacina. Que cenários podem se prever? Está a crescer e é preocupante. É preocupante este cenário na medida em que, além de que a partir do próximo mês os voos já vão ser permitidos, por exemplo, o Maputo, o Vilão Curve, o Vinhambano, por aí assim, significa abertura de portas para o turismo na Índia. Falamos numa outra edição aqui que precisávamos que o turismo seja aberto, mas desde que cada indivíduo tenha o seu cartão de vacinação. Ok. Onde a pessoa cumpre todas as fases ou as dozes. Tudo bem. Mas mediante a isto, a preocupação nos aparece. Vem aí e fala-se também de uma outra onda de doença ligada a... que está a dizimar na Índia. A variante Delta. Exatamente. Está a dizimar na Índia. A Índia é muito próxima. Muito próxima. E de Oriente aqui só entra a África através do Egito, Etiópia, Moçambique, Checa. Então temos que precaver e estarmos atentos no apelo do secretário-geral da OMS de modo que esses países fabricando vacina cumpram com o seu compromisso. Porque há um compromisso aqui. Sim. Há um compromisso com... Há um contrato social com os países subdesenvolvidos. Sim. Porque afinal de contas, no fundo, no fundo, tem proveito. Não é só doar. Tem proveito. É um... É tomar lá, dá cá. Uma fase já... Uma fase já que só eles podem programar. Agora, temos que ajoelhar mesmo e... Esperamos na bicha. Que chegue a nossa fase. Que chegue a nossa fase. Agora, será que esta situação... Vamos ver, por exemplo, na última quarta-feira os casos subiram 70. Já tivemos 30 casos de infecção positivos em Moçambique enquanto só vinham gestando 2 ou 3 por dia. Agora, será que o presidente da República pode voltar a falar como tinha dito que falaria uma semana se fosse o caso? É. E dá para já ter uma previsão, né? Porque o chefe de Estado ele é um indivíduo que sente para o seu povo. Uma vez ele trava porque ele vê o seu povo são. ele não pode deixar as coisas à deriva. Ele vai cumprir a palavra de não tem como porque os números não podem subir. Estamos a violar. Se for o caso. Ok. Muito obrigado, doutor. Vamos aqui observar uma pequena pausa aqui no programa Olho Visionário. Nós voltamos dentro, distantes. Esperamos sinceramente que não saia daí. Para você que é novo na página não se esqueça de colocar um like na página do Vilanculo TV e siga-nos em outras nossas redes sociais. Falamos do Facebook e do Instagram. voltamos já já. Não saia daí até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretendes vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha ocorrendo as nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que acabou o seu bolso. Lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha até comigo. Ora, Viva, voltamos para a segunda parte aqui do programa Olho Visionário e nós temos dois assuntos ainda por tratar, então é motivo mais que suficiente para continuar a ouvir aqui, acompanhar o nosso debate aqui na sala do Olho Visionário da nossa VTV. Agora vamos olhar para o nosso segundo ponto. Dizíamos que o segundo ponto tem que ver com a manutenção do preço do pão em Vila Ancoulo, mesmo depois de há um mês a diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Vila Ancoulo ter anunciado que pudesse haver uma redução do preço em um mês porque estava havendo negociações com os panificadores de Vila Ancoulo. É preciso lembrar que Vila Ancoulo foi o primeiro lugar a registrar a subida do preço do pão a nível nacional e depois houve uma tentativa de subida mas por causa da interrupção da Inai o preço foi anulado a subida do preço foi anulada mas em Vila Ancoulo mantém-se o preço já elevado. Então queremos olhar para este ponto com o Dr. José Felipe e perguntar qual é a razão de Vila Ancoulo continuar com o preço elevado mesmo depois de a Inai por exemplo ter dito que tem que ser manter o preço do pão a nível nacional tendo em conta o período em que nós estamos de Covid-19? Bom, é assim a razão principal é muito simples do meu ponto de vista quando se vai negociar com alguém ou com uma entidade espera-se sucessos e derrotas ok é nesse contexto estou certo que a diretora do Cidade efetuou contato com os planificadores locais de Vila Ancoulo não teve sucesso outro aspecto é quando se sobe o preço nunca deixe o preço nunca é uma 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 preço nunca desse quando se sobe subir o que aconteceu para Vila Ancoulo de facto foi o primeiro a nível nacional que subiu o preço de pau nós abordamos esse assunto aqui Inai a nível central tomou o encalce do assunto é a Mopal que é a associação de Moçambique dos planificadores é tiveram em cálce essa notícia publicada um dia um dia abril sim sobre a subida de pau mas foi considerado como mentira não subiu e não chegou de subir ok simplesmente foi Vila Ancoulo que subiu daí que quando houve esse apelo na pessoa do presidente da associação que é o senhor Vítor Miguel a dizer que não vamos subir porque estamos a seguir as orientações de Inai estamos no momento de Covid-19 aquilo serviu para a nível nacional para Vila Ancoulo foi uma ilha ok por isso na medida em que Vila Ancoulo subiu não desceu nem avançou ficou ali continua uma ilha ficou ilha é que quando sobe o preço não se manda descer ele tem razão da compra aquisição do trigo como adquiriu naquele momento e calculou que devia ser o preço X não pode voltar então o que tem que fazer aqui para não não sofrer o cidadão comum para não sentir-se lesado com o cidadão comum qual é a saída já subiu o preço e não pode descer agora o cidadão está a sentir esta diferença de tratamento a nível nacional sendo o único lugar com esta diferença gritamos que o transporte vai pesando mas qual tem que ser a saída aí lembre-se que Vila Ancoulo é uma cidade turística Vila Ancoulo a nível da África Austral é uma cidade mais cara não esqueça disso em termos de nível de vida não esqueça disso o povo desde que mergulhou neste novo preço aplicado estou certo foi abril não é? foi abril abril sim ele ficou estabilizado aquele preço vai reclamar mas está a comprar não tem como por isso dizer não vai descer o preço vai mantendo quando o mundo precisa sair de um instrumento através de cidadão a nível local acompanhar as instruções central a nível central na subida de preços de produtos de primeira necessidade incluindo o pão para estarmos alinhados agora se basta a pequena falta de atenção alguém faz das suas porque sabe o cidadão vai comprar o pão é o melhor prato que existe na vida então aqui apelamos o cidade que esteja atento aos panificadores para poder estarmos alinhados com o INAE não pode Maputo travar uma subida de preços e Vila Ancoulo avançar ou manter quem deve quem deve regularizar esta situação temos INAE a nível local no Conselho Municipal tem uma área ligada aos preços CIDAI é responsável a nível da província quando chega aqui juntam-se com esses para trabalhar num assunto ligado a preços mas em primeiro lugar é CIDAI serviço das atividades econômicas por aquilo faz parte da economia ok então aqui tem uma situação é que mesmo com no início da pandemia quando subiram os preços o governo por exemplo teve que criar uma política de retirada do IVA nos produtos essenciais e foi retirada no óleo no açúcar que são as coisas que a população mais compra poderia ser uma saída para a questão do trigo por exemplo para ver se conseguimos dizer aqui o preço ou então conseguimos que o tamanho do preço do pão de 10 de 12 meticais seja recomendado ou então correspondente ao preço aplicado mediante este período da Covid o governo sempre esteve adentro a ponto de Amopal não fazer surpresa dia 1 de abril houve uma negociação o governo subsidiou aos panificadores até podemos dizer em termos gerais aos empresários ou comerciantes na transação de sua mercadoria como dizia há pouco tempo a retirada do IVA e as políticas foram também introduzidas na base de BNI que é o Banco Nacional de Investimento para pequenas e médias empresas financiarem as suas empresas para que não façam a Covid-19 houveram essas políticas há quem teve acesso há quem não teve acesso para o caso de Vila Ancuro a sede que o conselho dos empresários estão em caso do assunto estão lá na plataforma serem capacitados como adquirir exatamente de uma forma clara esse valor para poder investir nas suas empresas tornar fácil a vida dos cidadãos empreguem nessas suas empresas em relação a políticas políticas isoladas eu penso que não podia ser assim não podia ser assim haver uma política para este é panificador é panificador nacional então ele devia estar mergulhado nas políticas do panificador nacional não esteve dentro do apito do dia 1 de abril que é o dia de mentira e desmentiram não subiu o preço e não subiu mesmo a nível nacional o que aconteceu para vir foi subir o preço e diminuir o tamanho de pão e se formos abrir o pão lá dentro não tem nada então eu sufoco para o cidadão no bom cidadão e por isso apelados e o cidadão é aquele que até hoje a maior parte dele é aquele que nunca teve aumento salarial ou que perdeu o emprego está esquecido está esquecido está esquecido e nem podemos mais falar já falamos cada vez se nos ouviram vamos ter que a solução mas há um porém parece que em junho junho pensa sem sentar para poder tratar sobre o cidadão e preços só uma questão aqui deste assunto há uma corrente que defende que a questão dos impostos cobrados a nível nacional podem estar a concorrer para a questão do subdesenvolvimento e também para o aumento do custo de vida porque o imposto cobrado a um comerciante acaba refletindo totalmente no bolso do cidadão qual é a sua análise em relação a isto em relação aos impostos que são aplicados em Moçambique para os comerciantes os comerciantes sim eu refleto no bolso do cidadão até o cidadão paga o IVA paga o IVA de uma forma indireta que a vezes é difícil perceber mas é assim se o comerciante manda vir congeladores para vendê-lo aí no congelador a fatura da aquisição do congelador lá tem taxas que ele paga aquela taxa é reduzida no preço que ele for aplicar na loja logo o cidadão está a pagar o IVA a partir dali tudo está calculado daí daí que é a situação do pão o trigo da maneira que ele adquire lá até chegar em Vila Angoro ela aplica o valor aproximado sobre o preço mas a sua empresa tem que ser coordenada se a nível nacional é nacional não ser um caso indivinível isolado porque dói vamos olhar aqui para o nosso último ponto que nós dissemos que já está disponível garantiu o senhor o diretor Machava que é o delegado Machava assim que se diz o que é o delegado do Inas em Vila Angor garantiu que já existe o dinheiro de que tanto se esperava para distribuir a população para poder fazer face às grandes dificuldades vividas no período pós-emergência face a Covid-19 em Vila Angor e este dinheiro será distribuído até o final do mês de junho e com novos critérios já não será transferência via empresa mas sim vão receber com somente uma senha no bairro que cada residente vai receber no seu bairro aquilo que estiver inscrito vai receber e terá que ir à mesa para receber este valor para poder satisfazer algumas necessidades básicas devido ao encarecimento da vida por conta da Covid-19 e eu queria perguntar aqui ao doutor José Felipe até que ponto este subsídio vem a poder cumprir aquilo que era o seu real objetivo ainda estamos dentro dos objetivos pelo qual foi desenhado em primeiro lugar talvez dizer que está bem chegou o momento esperado não diria parabéns não é nenhum parabéns porque é uma obrigação do INAS o fazer cumprir é um dinheiro que vem de muito longe até nem o canal se calhar o próprio INAS nem conhece talvez esse valor chegou pronto o povo estava à espera não diria que chegou no momento certo não quando se dá um pedaço de carne ao gato ou carro na boca ele sempre fica de boca aberta na espera e você mete adianta o pão devolve ele sempre está salivando a espera mas chegou já é bom já é bom agora vamos reparar sobre os critérios da distribuição agora já se valoriza o secretário do bairro vai se distribuir no bairro ontem houve um teste em que o secretário do bairro puseram seus nomes também com familiares no Maputo e em outros cantos do país e retiraram houve o funil para retirar esse nome porque houve intervenções de familiares nepotismo agora com essa estratégia de distribuir no bairro claro que o registro foi no bairro porque que não ousam o critério que o INAS sempre fez desloga para uma povoação está lá a segurança estão lá os seus técnicos está lá a lista própria trabalha INAS é para trabalhar agora estão já imaginaram que tumulto vai acontecer em cada bairro eu ainda queria perguntar isso como é que serão olhados os secretários de bairro pelas pessoas que já foram reduzidas da lista porque houve uma limpeza nas listas que já tinham sido um problema grave que estão a criar para o secretário dos bairros claro eles já tem uma barba branca cerca de muitos outros casos na sua governação mas assunto de distribuição de dinheiro e dinheiro não se distribui esta é a norma mas é para uma certa camada ou pessoas especializadas para o efeito eu não estou a imaginar que cargos são a dar a secretário dos bairros não estou a imaginar que problemas são a trazer para a secretário dos bairros e que segurança queremos para nove bairros de modo a acontecer essa distribuição há uma outra coisa que não ficou clara quanto dinheiro o INAS recebeu para poder ter aqui uma forma de um critério de distribuição que excluia algumas pessoas também que passavam por necessidade talvez essa questão nós não podíamos conseguir responder aqui mas como é que deve-se organizar o INAS das próximas vezes para evitar que haja este tumulto tudo primeiro houve um registro enorme de pessoas depois houve uma seleção das pessoas e depois houve mais outra seleção que acabou combinando com este processo que é o último agora de entrega de dinheiro será que quando se fez a pré-seleção não se sabia que existia dinheiro para poder pagar aos outros em relação a dinheiro não posso precisar agora mas saída saída clara para resolver este assunto que é um dinheiro que vai criar problema é o próprio INAS através de seus técnicos com segurança andar bairro em bairro de segurar aquelas pessoas e regressar no seu posto de trabalho é a única saída se formular de centralizar e dar o seguridade dos bairros é um problema grave que vai surgir este é o meu ponto de vista mas isso vai acontecer mas atenção também as estratégias que são adotadas devem ser provadas eu sei que existe um foro que prova mas vamos ter muita atenção próximo ano de eleições não provoquemos o povo dessa forma vai o INAS como instituição lidera o processo tem lista ouve pinelaram os nomes então aqueles indicados chegam lá chamam as pessoas entregam entram no carro e voltam aí guardaram onde o seguridade bairro esse dinheiro vai restar no dia seguinte em casa dele atenção pronto este é um ponto de vista eu penso que a estratégia é falhada ok ok então bem vindo o valor e espero sinceramente que as pessoas que estavam a precisar realmente deste valor sejam elas a serem beneficiadas e que não se use outros mecanismos para outras pessoas poderem se beneficiar do valor que existe e esperamos sinceramente que das próximas vezes que tivermos situações idênticas haja aqui uma clareza nos critérios para evitar este tumulto todo que foi criado pela população e criado também no seio da população perante este valor que já existe então nós queremos marcar aqui um ponto final a este programa Olho Visionário na noite de hoje e agradecer a si que esteve aí em casa nos acompanhando e nós marcamos o próximo encontro para a próxima sexta-feira à mesma hora e desde já agradecer ao Dr. Felipe pela sua presença e voltamos a nos ver na próxima semana muito obrigado boa noite fique bem fique bem até a próxima este programa conta com apoio da Dana Hora Service Limitada